porque a gente precisa, eu pelo menos preciso estar presente na escola. Quem quiser, quem estiver em casa, tudo bem. Só que, se de repente tiver alguma dúvida em relação ao questionário, eu não vou poder estar dando atenção a quem está em casa, porque eu não vou conectar a aula para quem estiver em casa. Então, o que vai ficar, fazer por si, e quem estiver aqui, a gente vai fazer questionário, a gente vai dividir grupos para responder o questionário. Ok, pessoal? Na quarta-feira, vamos ter um questionário. A gente vai ter o início de aula, no primeiro momento, e no segundo, a gente vai ter um questionário. Se de repente eu perceber que o questionário vai ser suficiente para os dois momentos, a gente faz só o questionário, porém, quem estiver em casa, online, eu não vou estar com a aula conectada. Vai fazer por si só. Agora, quem estiver na sala, a gente vai montar alguns grupos, e aí a gente consegue tirar algumas dúvidas aqui na sala. Vamos lá. Vamos terminar essa primeira parte em relação... Professor. Oi. Uma dúvida. Pode falar. Qual é a questão? Oi? Não entendi. Quando eu... Não estou conseguindo te ouvir. Qual é a coisa? Mal lá no chat. Não estou conseguindo... Ah, acho que eu não... Acho que eu não projetei o slide. Acho que é isso aqui. O que ele quer falar. Pessoal de casa, está conseguindo agora visualizar a apresentação? Sim. Agora dá pra ver. Beleza. Então, vamos lá. Nós paramos na aula anterior sobre a vitamina B. Lembrando, quando a gente fala sobre tiamina, é a mesma coisa que vitamina B. E a riboflavina, a gente fala de vitamina B2. Então, a gente vai lembrar que sempre a gente falar sobre complexo B, a gente está dizendo que nós estamos diminuindo vitamina com todas as vitaminas de complexo B. Complexo B1, B2, B3, etc. Então, em relação às vitaminas, essas vitaminas, elas são macronutrientes ou micronutrientes? Micro. Micronutrientes. E quais são os macronutrientes? Pelo sangue. Gente, quais são os macronutrientes? A gente falou tanto, 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 tanto. Carboidrato, proteína e lipídios. e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Em relação à vitamina B2, a função parte de uma enzima necessária para o metabolismo de energia e, portanto, para a visão normal e a saúde da pele. Boa. O que acontece? Em relação a essa função de metabolismo de energia, não é, por exemplo, que a vitamina B2, ela vai produzir energia, não é isso. Ela vai ajudar o metabolismo de energia devido a uma outra substância. Por exemplo, consumo de carboidrato, consumo de lipídios. Então, a necessidade da vitamina é para o melhor funcionamento vitaminas e minerais. Então, o que acontece é que não é que a vitamina B2 ela vai fazer parte da fonte de energia, não é isso. Ela vai funcionar para o metabolismo da fonte de energia. A gente lembra que a fonte de energia são os macronutrientes. Então, por exemplo, a vitamina B2 ela vai ajudar a essa produção de energia quanto ao seu metabolismo. Fontes, nós vamos ter leite e produtos lácteos. Verduras, por que leite e produtos lácteos? Porque tem leite sem lactose, por isso a necessidade de enfatizar produtos lácteos. verduras de folhas verdes, pães cereais de grão integral e enriquecidos. Lembrando que além, a gente fala mas pães tem muitas propriedades, algumas vitaminas, algumas minerais. Sim, só que o problema é que em relação ao pão nós temos a maior quantidade de carboidratos. Então, alguns desses alimentos são fontes de vitamina B12. A gente vai ter também a laranja, a carne, etc. Em relação a niacina ou vitamina B3, a vitamina B3 faz parte do complexo B? Sim. Função da vitamina B3, parte de uma enzima necessária para o metabolismo de energia, também, importante para o sistema nervoso, aparato digestivo e a saúde da pele. Perceba por que quando o paciente vai tomar, ele vai tomar a dependência de uma necessidade não só uma vitamina isolada. Pode sim ele tomar vitamina isolada. Por exemplo, vitamina K. Mas, geralmente, quando for a vitamina do B, ele vai vir geralmente acompanhado do complexo B, ou seja, de todas as vitaminas. E perceba que enquanto a vitamina B1 ela vai ser necessária para o metabolismo, energia importante para a função nervosa, veja que A2 ela vai além da visão à pele. Ela não traz sistema nervoso. Já na vitamina B3 nós vamos ter energia, sistema nervoso, aparato digestivo e saúde da pele. Em que aspecto aparato digestivo? Movimentos, por exemplo, peristálticos. A gente fala aqui o que é um movimento peristáltico. Alguém sabe? do intestino, por exemplo. O bolo fecal ele precisa sair da região do colo ascendente. Tem o colo ascendente. Já mostrei para vocês o intestino? Mostrei, não foi? Que alguém, inclusive, mandou. Isso. Esse movimento de contração a gente chama esse movimento peristáltico. Então, aquele vídeo que mandaram para a gente foi aqui que mandou no seu vídeo? Do bolo fecal subindo? Foi não? Ah, não, porque é patologia na alta turma também falou que o bolo fecal sobe, colo transverso. Isso. É. Então, o que acontece? A gente vai ter que lembrar que a vitamina ela vai ser essencial para a função metabólica. Ou seja, se eu tenho uma função que vai, por exemplo, se eu tenho um macronutriente que vai causar energia, beleza. essa energia vai gerar um resultado. E lá na frente vai ser um bolo fecal, por exemplo. Porque se eu tenho carboidrato, se eu tenho lipídios, tudo que não for servir vai sair em bolo fecal. Só que o macronutriente, a função dele é energia. Só que quem é que quer fazer esse movimento para expulsão do que não presta? As vitaminas e os minerais. Por isso a gente fala que eles estão presentes no metabolismo dessa energia. Então, a parte digestiva, principalmente, regularidade de intestino, estima digestiva, a gente fala vitamina B3. E quando a gente fala, por exemplo, aqui, energia, visão normal, saúde da pele, na B3 a gente volta para a saúde da pele. Só que perceba que quando a gente fala sobre a visão normal, geralmente as pessoas que têm mal-estar e esse mal-estar ele é indefinido, por exemplo, chegou no hospital está sentindo o que? Não sei, uma fraqueza. Comeu hoje? Pouco. Vomitou? Não, mas estou com ânsia. Provavelmente você vai tomar vitamina C, complexo B, vitamina do complexo B e se não for diabético sou o glicosado. Por quê? Porque justamente esse mal-estar que parece ser generalizado faz parte de uma disfunção metabólica, seja por falta de nutrientes ou de macronutrientes e aí a necessidade, por exemplo, do complexo vitamínico, porque ele vai desde a pele que nós pensaríamos, por exemplo, em estética a de fato o chimano nervoso central. Porque o chimano nervoso central é ele que vai dar essa condição de sonolência, de fraqueza, de cansaço. Então, sempre, sempre, vocês vão perceber a administração de vitamina do complexo B12 no soro ou endovenoso. Geralmente no soro para não dar ânsia de vômito no paciente. Pacientes que muitas das vezes, por exemplo, se administra o tipo de medicamento ou vitamina e ele depois diz estou enjoado, é reação adversa do tipo de vitamina. Por quê? Porque o complexo B12 ele é muito forte. Vocês já perceberam que às vezes no soro quando vai no hospital, quando coloca a medicação, que medicação é essa? O soro fica amarelo? além justamente do complexo B12. Ele que dá aquela coloração. Perceba-se como ele é forte. Por isso que não se recomenda fazer, por exemplo, a administração de complexo de vitaminas B12, de vitaminas B endovenoso. Porque o paciente vai ter essa sensação de enjoo e tontura. Sim? Já é uma... Sim? Sim? Sim. 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 Inclusive, o polivitamínico A, Z que passa, também tem. Complexo B. Sim. Amarelo, né? Complexo B, vitamina C. Tudo para o soro. Então, algumas fontes a gente fala que é carne, aves, pescado, pães e cereais de grão integral e enriquecido, verdor especialmente em cogumelos, espargos e verduras de folha verde. Manteiga também, só que é manteiga de amendoim. Pessoal, quando eu falar em cogumelos, me chamou a atenção, tem um... Na verdade, é um documentário no YouTube, acho que chama-se... É... Eu assisti, inclusive, essa semana. Um menino da turma A2 mandou no grupo. Acho que é histórias de pronto-socorro. Vai retratar três casos e um dele é de uma paciente que ela consome cogumelos com um objetivo porque ela treina muito, porque ela faz ioga, etc, etc, etc. Só que acontece, cogumelo, ele é muito rico em iodo. E o que é que acontece? Ela passa a ter febre de 41 graus, ela passa a ter sintomas de infecção generalizada de seps. E no momento que a médica vai fazer a pulsão para ver o líquido da coluna vertebral, o namorado dela fala assim, pergunta se ela continuava tomando suplemento. Na verdade, ela tomava suplemento à base de cogumelo que é rico em iodo. E aí ele comenta que se ela estava tomando suplemento ainda. E a médica pergunta que tipo de suplemento? E ela fala, enriquecido de iodo, a base de cogumelos. E aí se explica, por exemplo, uma patologia que não se sabia que ela estava cursando. Era uma alteração na tireoide. E aí o que é que acontece? Faz o bloqueio da tireoide para não produzir mais iodo e aí ela volta à normalidade. Ela chega a ter um febre de 41 graus, dor generalizada e não tinha nenhuma sintomatologia específica. Só diz qual, porque o noivo ou namorado dela relata sobre a suplementação que ela tomava. Então, é por isso que a gente fala que independente de, ah, existe propriedades ricas, por exemplo, de vitamina B3 e cogumelos? Sim, mas nada em excesso. Quando a gente fala sobre o ácido pantotênico, função, parte de o enzima necessária para o metabolismo e energia e se encontra na maioria dos alimentos. Esse ácido pantotênico, eu vou deixar para a pergunta do questionário. A curiosidade para vocês verem o que é esse ácido. Biotina, muito difícil de você encontrar a biotina, também não é um mineral essencial, função, parte de o enzima necessária para o metabolismo também de energia, se encontra na maioria dos alimentos também, é produzida nos intestinos por bactéria. que acontece, como não é uma vitamina essencial, então não existe maiores importâncias sobre a biotinina. Mas o que nos chama atenção é que ela é produzida pelas bactérias no intestino. Como assim? Como é? Qual a função da bactéria no intestino? Pergunto para vocês, as bactérias, elas vão estar? no intestino delgado ou no intestino grosso? Delgado? Delgado? E qual seria a função dessa bactéria no intestino delgado? É cômico, né? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente, por que é que as fezes saem com um cheiro não agradável? Porque a comida que a gente comeu não tinha um cheiro desagradável. É justamente pela presença das bactérias que vai formar o bolo fecal. São elas que formam dessa forma esse bolo fecal e é por isso que ele tem esse cheiro desagradável. E é por isso que essa bactéria ela faz parte normalmente da nossa flora intestinal. Nós sabemos que nós temos bactéria em toda a parte do nosso corpo, na boca, na superfície da pele, no intestino e por que muitas vezes a gente cuça com a complicação a nível de bactéria de intestino que essa mesma bactéria convive com a gente no dia a dia por questão imunitária. o que acontece é que essas bactérias quando elas convivem tranquilamente conosco só que quando a imunidade baixa essa bactéria que ela faz ela se apropria e aí nos traz transtorno em relação à saúde. A gente chama de bactérias oportunistas. Ela é muito tranquila com a gente de boa desde que a gente não entre não esteja fora da homeostase do controle do organismo. se essa imunidade baixa ela se apropria. Eita que o sono tá bom hoje. Deus é mais. Vitamina B6 função parte de uma enzima necessária para o metabolismo de proteínas ajuda na produção de glóbulos vermelhos e a fonte dela é carne, peixe, aves e verduras e frutas. O que é um glóbulo vermelho? Tá ruim mesmo. O que é um glóbulo vermelho? O que é um glóbulo branco? O que é o sangue? O sangue é composto de glóbulos vermelhos. E o que são glóbulos vermelhos? glóbulos vermelhos são os eritrócitos que é a célula sanguínea que vai trazer hemácia com a pigmentação avermelhada e é essa hemácia que vai ser responsável por exemplo para transportar o oxigênio para todos os tecidos todos os órgãos. É por isso que nós falamos que nosso sangue é composto de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Sabe onde é que vocês vêem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos? Quando você vai fazer o hemograma que aparece lá por exemplo se você for fazer hemograma vai aparecer glóbulos vermelhos vai aparecer eritrócito tamanho de hemácia agora se você não mais eu quero saber por exemplo se eu tenho algum tipo de infecção você vai pedir um hemograma e leucograma ou seja leucócitos eu preciso ver leucócitos leucócitos são o que? células de defesa glóbulos brancos que eu vou ver monócitos eusinófinos macrófagos isso são células de defesa chamadas de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos são os glóbulos que constituem o sangue quanto a sua coloração e o seu aspecto de vitaminas de minerais são os glóbulos vermelhos que levam essas vitaminas os minerais e o oxigênio para todos os tecidos tá? Então a principal fonte vai estar em carne peixe, verduras e frutas e é por isso que a pessoa anêmica ela tem aumento ou ausência de glóbulos vermelhos? Ausência ou diminuição né? Na verdade não é ausência não, diminuição porque se fosse ausência ela estava morto na verdade então a diminuição dos glóbulos vermelhos a pessoa leva a pessoa a anemia e por que é que uma pessoa geralmente anêmica ela cursa com cianose lembra o que é cianose? Pele azulada porque as pessoas que tem por exemplo um sangue fraco como as nossas mães dizem um sangue ralo ela geralmente cursa com a cor geralmente não é a pele toda extremidades ponta dos dedos ponta do dedo do pé meio azulado por que? porque quem é responsável para levar oxigênio para os tecidos o sangue se eu tenho poucas hemácias poucos eritrócitos eu não vou ter contato suficiente de sangue nas extremidades por isso que a gente fica com a pele azulada em relação ao ácido fólico onde é que a gente vê principalmente o consumo de ácido fólico qual por que as grávidas tomam ácido fólico anemia o ácido fólico não é o ferro justamente isso o suplemento em sulfato ferroso vai manter a mãe com a produção de eritrócitos que são as células sanguíneas em dia nós falamos de sulfato ferroso a mãe que precisa de sulfato ferroso ela vai tomar para manter os glóbulos vermelhos em dia e a mãe que toma o ácido fólico é como uma forma de prevenção para a boa formação do feto do bebê então sua função parte de uma enzima necessária para a produção de DNA e células novas especialmente glóbulos vermelhos vocês lembram onde é que os glóbulos vermelhos são produzidos que parte do corpo aquilo que vocês gostam de chupar ou comer com colher na farinha sei lá bom pelo menos a minha mãe na época que podia comer ela comia e ela tranquilamente colocava na farinha e comia onde é que os glóbulos vermelhos os eritrócitos onde são onde é que eles nascem onde é que eles nascem e onde eles nascem é onde algumas pessoas gostam de comer com farinha ou até chupa depois de ser cozido medula óssea tutano o tutano não é você só come o tutano com farinha não come não come não não é não mexeu na farinha e come pronto é aí nesse tutano que isso e quando o cabo faz com o cabinho da colher para sair o restinho pronto é ali que se nasce que se produz os glóbulos vermelhos no tutano tem pessoa eu depois se cozinha faz vocês nunca viram o nome minha gente claro claro que é mas não pois é é claro que é vocês são muito maldosos olha cuidado viu tá então o tutano o tutano meu gente a medula óssea onde produz eritrócitos é pessoal de casa já viu alguém chupando a medula óssea já sim na sopa já sim na sopa aí ainda a gente ainda vai no açougue e fala assim tem aqueles uma amiga minha fala assim tem aqueles osso de correr né osso de correr né que chama pronto então é aí que se produz os glóbulos vermelhos e já se é aí que produz os glóbulos vermelhos onde é que está a falha para as pessoas que tem leucemia leucemia é uma forma de câncer no sangue que é justamente uma uma anemia crônica né e onde que é que causa essa anemia crônica essa leucemia esse câncer no sangue saúde é pensamento é correlação uma coisa com a outra a deficiência de glóbulos vermelhos na medula óssea não é eu eu fiz uma prova ontem que eu olhei uma questão e falei isso aqui é muito óbvio mas eu vou marcar é muito óbvio sim 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 se a alimentação vai levar a uma leucemia ou a má alimentação não a má alimentação não é mas ele está relacionado com a alimentação não geralmente é um fator que desencadeia em relação sei lá a fator imunológico a fator hereditário mas não a alimentação que vai acarretar a leucemia a alimentação vai acarretar a leucemia tem que entender o conceito que a leucemia é um não são fatores genéticos que a gente fala porque assim como a gente fala é hereditário que passa de um pai para o outro mas você tem fatores pré-expostos à leucemia o que acontece a gente tem que ter o conceito de que uma leucemia ela é uma anemia crônica porém as pessoas que têm má alimentação ela pode ter uma anemia mas não ao passo de uma leucemia porque a leucemia o que acontece toda 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 célula tumoral e isso é que vai dificultar essa produção não é que existe por exemplo um câncer na corrente sanguínea não é isso é que a célula tumoral ela vai ela vai se apropriar da da medula óssea e ela justamente vai fazer com que essa medula óssea não produza eletrócito como é por exemplo que uma pessoa não sei se foi cometer nessa sala ou foi em outra quem já ouviu falar sobre endometriose já comentei sobre a demotriose aqui não não foi o que acontece mulheres que vai fazer procedimento só para fazer uma correlação em relação a esse câncer que se apropria na medula óssea e faz com que ela produza menos sangue porque ele vai produzir menos eletrócito que são as células sanguíneas exemplo na numa endometriose que acontece aqui por exemplo se você tem a mulher foi fazer uma cirurgia de ovário e o que acontece foi retirar o ovário e na retirada do ovário ficou um resquício desse ovário a cirurgia foi o médico no procedimento por descuido deixou um pedacinho desse ovário passados 10 anos a mulher começa até menos mas passados 5, 6, 7 anos a mulher começa ela sabe que não pode ter mais filho que ela não produz mais óvulo ela tem útero ela tem útero que só vai ser a caixa responsável para receber o feto mas não vai poder engravidar porque ela não produz mais óvulo uma vez que ela não tem mais os os óvulos os ovários então o que acontece nessa cirurgia o médico vai o cirurgião e deixa um pedaço desse ovário pequenininho e aí passado um tempo a mulher começa a produzir leite a mulher começa a receber a sua mama maior e ela começa a ter muitas vezes uma gravidez ou a sensação de gravidez que a gente chama de gravidez psicológica como? por quê? justamente vai fazer uma alteração e ela diz que está grávida que está grávida e vai fazer a alteração e diz não, não tem bebê mas peraí na região dos ovários é é parece uma estrutura já fez cirurgia? não, fiz cirurgia teria os dois ovários não, mas aparece uma estrutura e aí percebe-se que o médico tem deixado um pedacinho desse ovário e o que acontece? esse ovário ele vai produzir os mesmos sintomas de gravidez mas ele não é uma célula inteira vai produzir por quê? porque esse esse órgão responsável por produção de hormônio feminino ele vai produzir como se ela estivesse gestante acontece muito isso em animal raro nas mulheres mas por exemplo inclusive eu estou acompanhando um caso de uma cadela acompanhando porque para mim acho interessante o caso em relação a essa endometriose o que aconteceu? a veterinária fez a castração na cadela e caiu um pedacinho do ovário na cavidade abdominal da cachorra caiu solto na hora de limpar do sangue e tal ficou lá um pedacinho do ovário e essa cachorra está com uns acho que uns quatro, cinco meses começou a cavar é uma aquelas pequenininhas da cara achatada chama de como é esqueci pug isso e ela começou a ter como se cavando e aí quando a gente foi olhar no peito dela estava saindo alguns um pouquinho de leite e no outro já aquele leite escuro como se fosse um leite infeccionado já e aí na ultrassom apareceu que existia por exemplo um restinho desse ovário que caiu na cavidade abdominal dela não estava no local onde de fato era o ovário está no abdômen dela e aí você explica por que porque todo órgão ou toda célula vai precisar de sangue e como é que esse ovário que não está nem mais nas trompas está na cavidade abdominal solta está produzindo sensação de leite sensação de gravidez nessa cadela porque o que acontece qualquer tipo desse órgão por exemplo como o ovário solto na cavidade ele começa a se alimentar do que a gente chama de neovascularização dos vasos dos órgãos periféricos e aí ele começa a se alimentar e não é por exemplo um pequeno pedaço de célula que morreu ele está vivo e está se alimentando o sangue que está recebendo é do intestino é do estômago que está próxima à cavidade abdominal e aí ela mantém a célula viva é o que acontece no sangue é o que acontece nos pacientes que tem leucemia a célula cancerígena ela se instala na medula óssea e o que é de alimento para a produção dos eritrócitos quem vai se alimentar é a célula sanguínea é a célula cancerígena e ela começa a sugar toda a produção de eritrócitos para sobreviver e é o que vai para a corrente sanguínea em menor quantidade e aí realmente o paciente tem um aspecto de sangue ralo e aí é o que acontece a chamada leucemia que é uma anemia crônica tem cura a leucemia? tem sim mas mesmo maligna pode chegar a cura pode levar a cura sim é só que o que acontece por exemplo é justamente esse é o conceito é um tecido que nasce fora por isso que a gente fala também de dometriose e o resto porque ele é fora da cavidade onde ele deveria estar mas é o seguinte você não precisa compreender tudo mas ouvir e ficar porque um dia alguém comentar peraí eu ouvi sobre isso mas se alguém comentar você diz peraí alguém falou sobre isso a pergunta é o seguinte é que a gente às vezes tem que lembrar que alguém comentou e tem a curiosidade de ir pelo menos na internet e ler se realmente pensa assim alguém comentou mas o que é mesmo não peraí deixa eu pegar o celular ah é verdade aqui onde? não sei eita é a mãe de um cantor é aquele caso da mãe de um cantor não né tem um aluno da radiologia que teve endometriose mas teve sucesso pessoal de casa tranquilo tranquilo em relação a vitamina B12 parte de uma enzima necessária para a produção de células novas e quando nós falamos de células novas nós falamos de neovascularização o que é neovascularização? novo neo novo vascularização? vaso novo vaso e é por isso que a gente sempre fala quem tem mais músculos tem mais vasos neonatal nascimento novo importante para a função nervosa também carne, aves, pescados mariscos, ovos, leite e produtos lácteos e também esses são ricos não se encontram em alimentos de origem vegetal então a vitamina B sempre vai estar presente em produtos animal o que é vegetal? qual a diferença de produto vegetal e produto animal? não sei se tem um som né já está no tutano né tudo que é o que for folha a gente vai falar vegetal ou grãos raiz e tal e animal carne né realmente e osso olha ele ácido ar cóbico vitamina C né como é? não mas mas se eu for colocar eu vou colocar as duas palavras faz tipo de pegadinha não colocar as duas palavras interessante em relação gente é por isso que você com a técnica de enfermagem você sempre precisa estar atentos aos dois nomes né por quê? eu comecei a na na prática clínica a começar a prescrever pela substância e aí o que acontece? onde você chega você vai se adaptando a conduta de algumas pessoas que já passaram por ali e aí quando foi um dia eu escrevi assim chegou uma paciente com pressão 220 por 130 sangramento do nariz e aí eu coloquei assim na prescrição é ácido é ácido é como é? é tranexânico ácido tranexânico e aí passou eu comecei a escrever a substância substância porque tem muito medicamento você bota o nome comercial e aí você quando você coloca o nome realmente a substância você vai na farmácia e que medicamento é esse? porque a farmácia é acostumada o nome comercial e aí o que acontece? para você não divulgar marca você fala substância aí ele colocou ácido tranexânico e aí o técnico de enfermagem chegou para mim e disse tem não isso aqui eu disse não tem no ponto de socorro tem não e tem tem não tem não tem não aí aí foi porque eu entendi que ele como que tem colocado o ácido tranexânico aí eu disse tem não transamin ele disse ah tem transamin aí eu digo ah tá porque todo mundo ouve transamin o que é? é o ácido tranexânico que é responsável pela a a coagulação sanguínea então o paciente por exemplo está com a hemorragia digestiva vai tomar ácido tranexânico para tentar estancar essa hemorragia o paciente está com um capilar do nariz sangrando porque a pressão está alta vai ser administrado endovenoso ácido tranexânico que é o transamin que é o responsável para fazer a constrição é? endovenoso na veia pessoal a partir de agosto sim eu lembro que eu falei para vocês segunda-feira começam as inscrições no dia 27 nós não vamos ter aula aqui que é tal no calendário de vocês que a gente tem aula de nutrição nós não vamos ter aula dia 27 porque eu vou estar dando o curso de hepatite B lá embaixo então prioridade para vocês na segunda-feira fazer as inscrições para fazer a inscrição precisa ser no horário da noite ou pode ser durante o dia? também ela começa à noite agora na segunda mas o que acontece o Hélito está orientado que se o pessoal da turma E2 não fizer na segunda abre as vagas para quem quiser se inscrever porque eu contei que vocês são mais ou menos 40 né e 42 pronto então só vão ser 60 vagas então como vocês como a aula de vocês é à noite então a escola a dona Cleide a gente conversou ela disse não, então vamos colocar a inscrição para começar à noite porque se eu colocasse de manhã não, se eu estudo à noite como é que eu faço a inscrição de manhã eu trabalho não sei o que não sei o que porque eu trabalho justamente e depois vocês escolheram estudar à noite porque muitos trabalham então por isso que a gente colocou agora sim pessoal de casa ah, mas eu não vou conseguir fazer na segunda noite fazer na terça se tiver vaga na terça tudo bem mas a prioridade de vocês é na segunda noite olha, isso da turma E2 garantei a minha inscrição tá estou dizendo isso porque além de vocês terem um conhecimento que não está na grada de vocês vocês não vão ver em nenhum momento na técnica de enfermagem hepatites vocês não vão ver hepatites então é um conhecimento extra para o dia a dia de vocês para o trabalho de vocês e sem contar que vai ser certificado né a partir de agosto nós vamos ter outros cursos que estamos pensando farmacologia doenças cardiovasculares etc, etc estamos conversando com a escola como a gente vai fazer oi? foi e vou dar sábado agora de novo então e vou dar nós somos farmacologia a partir do dia 13 de agosto eu começo a dar aula lá só que é de manhã então o que acontece é que o ácido arcóbico ou vitamina C sua função é antioxidante parte de uma enzima necessária para o metabolismo de proteínas importante para a saúde do sistema imunitário e ajuda na absorção de ferro então pessoal por que é que eu acho que eu falei isso para vocês por que é que geralmente as pessoas que vão tomar sulfato ferroso não se prescreve para tomar de manhã ou à noite por que o sulfato ferroso ó vitamina C como é? por causa da lactose do leite então percebam gente é raciocínio a saúde e é muito raciocínio também então não não porque a lactose inibe a absorção da vitamina C se você tomar vitamina C por exemplo você vai tomar sulfato ferroso não vitamina C não do ferro você está com anemia aí você aí você vai tomar ah vou tomar sulfato ferroso de manhã vou tomar café e vou tomar sulfato ferroso aí o que você faz? você toma o seu café reforçado toma um café com leite né come ovos não sei o que não sei o que em seguida você sulfato ferroso como você tem lactose sulfato ferroso não vai ser absorvido por sangue a lactose inibe a absorção então por isso que não se é recomendado não é que não pode não se recomenda tomar sulfato ferroso manhã ou noite porque as pessoas geralmente costumam ter derivado do leite manhã e noite seja um queijo manteiga não não sulfato ferroso e jejum é uma bomba pode criar gastrite é é muito forte muito forte sulfato ferroso eu não consigo tomar sulfato ferroso eu consegui tomar 3 dias ela é muito forte é muito forte sulfato ferroso não deve tomar em jejum então o que acontece como a vitamina C antioxidante parte de uma enzima necessária para aumentar a bolsa de proteína importante para a saúde imunitária e ajuda na absorção do ferro então sim aí geralmente se associa alimentação rica em ferro com vitamina C não tem contraindicação nenhum tipo de vitamina C nenhum tipo de horário não só que como apareceu ferro eu queria lembrar da lactose que não poderia ser lactose com ferro não então pessoal e lembre-se que uma das principais vitaminas para o sistema imunológico é vitamina C se encontra somente em frutas e verduras especialmente cítricas verdes crucíferas como repolho brócolos por exemplo melão etc 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 e outra fontes mais ricas dessa aí é o QE QE é muito bom em relação a vitamina C caro e agora está muito caro também muito bom e como eu falei naquela foto da no dia gente aquele suco de frutas com laranja não existe além de ser nutritivo é muito certo muito bom era correria tive que comer lá não tive tempo de ir para casa então a gente tem eu sabe o que é interessante que eu tenho no meu todo justamente fim de semana é meu acabou sim gente vou falar para você pessoal isso é interessante que a cola perguntou o que acontece frutas com laranja muito bom tanto no lanche 2000 como na Rio Branco é muito bom o que acontece é que a maioria dos alunos de medicina e alguns colegas meus inclusive um que é bombeiro do Mato Grosso quase que ele pirava o que acontece eu nunca quis ser no curso de medicina o melhor eu sempre quis aprender então tem pessoas que além de estar na sala quer ser o melhor quer tirar a maior nota eu não tenho essa o que acontece eu vou encontrar com você da mesma forma no mesmo canto então o cara que se matou o cara que ele saia da faculdade nós entrávamos na aula oito da manhã e saímos seis da tarde o que acontece quando era meio dia a gente dizia professor meio dia do almoço ele falou daqui a pouco eu libero quando ele fala meio dia quinze meio dia vinte ele liberava quarenta minutos comia quando estava terminando às vezes não dava nem tempo de covar os dentes o professor estava na sala e detalhe se o professor entrar e você não tiver você não entra mais e aí a gente começava de uma hora até as seis quando terminava as seis por isso que eu sempre conseguia organizar meu dia quando terminava as seis eu ia para casa morto mas tomava um banho tomava só uma vitamina tentava ir para a academia porque assim mesmo que eu nunca tive o foco de crescer de criar massa muscular porque o tempo era corrido mas o que eu fazia? eu sempre ia para manter também a mente arejada e aí eu ia para a academia voltava a gente saia da faculdade seis horas seis e meia seis e trinta e cinco a gente estava em casa tomava vitamina para a academia oito horas a gente voltava para casa eu digo a gente porque eu sempre ia com um colega oito horas eu ia botava para casa ia jantar às dez horas aí sim às dez horas aí eu parava pegava o meu caderno e eu ia repassar a aula que eu estudei até meia noite depois de meia noite fechava ia dormir então eu sempre fazia essa rotina e quando eu fui fazer a OAB na época em 2014 eu me formei já tinha a OAB eu estudava oito horas por dia eu trabalhava mas quando eu chegava eu trabalhava de manhã chegava do município três da tarde aí eu tinha um espaço lá atrás eu começava de quatro até às dez até meia noite no outro dia fechava e ia trabalhar então eu sempre consegui fim de semana não pego nada fim de semana é meu agora tem colegas que piram que tem que que tem que não sei o que dá para se organizar dá para se organizar então e ainda hoje eu faço assim muito tranquilo agora claro eu não sou aquele louco que quer fazer que quer pegar tudo por exemplo o grau técnico falou assim não vem aqui dar aula com a gente eu falei eu não vou dar aula por exemplo noite aqui ou sair de uma aula aqui correr para lá eu só não faço então tipo lá eu vou dar aula três dias na semana ponto só isso aqui só vou dar noite a tarde não vou pegar mais nenhuma turma então assim eu consigo tranquilamente o que acontece como você como é um conhecimento que você vai o que é bom muitas das vezes nesse recorre-corre é que você vai mantendo mantendo-se atualizado né não, o que acontece porque agora eu só estou quarta-feira porque eu ainda estou sendo supervisionado pela médica que é uma que mora de marcelo que ela vem aqui o que acontece eu só estou nas quartas-feiras e eu pegava quarta-feira de sete da noite a sete da manhã aí na quinta-feira não dou aula de manhã na verdade eu não dou aula nem um dia de manhã vou começar no grau técnico mês que vem então aqui só dava aqui à noite e uma turma à tarde o que acontece quando ela tem plantão no interior e ela pega plantão segunda e quarta aí o que é que eu faço aí eu troco aí a gente faz um combinado ela pega de sete horas aí ela fica lá no plantão até meia-noite meia-noite ela vai dormir e já estou acompanhando ela aí eu chego de dez quando saio daqui no plantão então fico só duas horas com ela aí quando é meia-noite ela vai dormir aí eu fico até as seis às seis horas ela acorda do descanso vem plantão assume vou pra casa dormir então a gente começa a se organizar e vocês não, sim aí a gente estava discutindo sobre isso ontem aí o que eu vou fazer aí eu penso em intensivismo aí eu vou combinar urgência planta-socorro SAMU e UTI UTI você chega às 10 da noite se não tiver na intercorrência você medicou os pacientes ou prescreveu a medicação quem fica responsável é o enfermeiro e o técnico você vai dormir até sete horas do outro dia sete horas do outro dia você está livre tchau e benção não porque a função de administrar a medicação é do enfermeiro e do técnico não é do médico não isso aí são irresponsáveis isso aí de fato são irresponsáveis que tua medicina seja teu alimento e o alimento tua medicina que tua medicina seja teu alimento e o alimento tua medicina esse sim 8 e 20 8 e 20 também estou com fome tem ovo tem ovo não 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 ela não trouxe não houver vida houver vida houver vida só de casa tranquilo vocês tranquilo está tranquilo professor pessoal de casa o que é vitamina lipossolúvel tá pequenininho peraí oi tá pequenininho as letras pra enxergar tá pequenininho as letras não tá enxergando não é possível não não mas não é pra ler não o que é lipossolúvel e hidrossolúvel quem lembra hidro eu sei que é líquido não é água que é o que hidro hidro que é de água né líquido quando o medicamento consegue atravessar a barreira hematocefálica vai lá no cérebro nós falamos que esse medicamento ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel hidrossolúvel hematocefálica o hidrossolúvel é porque ele tá relacionado a água a líquido então ele é a não ele tem ele tem não ele tem afinidade por água afinidade por água é como se colocar por exemplo água com água beleza água com óleo então é hidrossolúvel ou água e o óleo lipossolúvel então a maioria dos medicamentos que nós temos são medicamentos hidrossolúveis ou lipossolúveis 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 as vitaminas lipossolúveis são vitaminas se armazenam nas células do corpo por que se armazenam nas células do corpo por que uma vitamina lipossolúvel justamente vai para a célula a camada da célula é composta de que? ensino médio não ensino fundamental biologia não biologia ensino médio a célula a célula é composta de bicamada lipídica duas camadas de gordura é por isso que as vitaminas lipossolúveis elas se armazenam nas células porque ela consegue entrar na célula porque é gordura com gordura e não saem com tanta facilidade como as vitaminas hidrossolúveis não é necessário consumir muito entretanto se faz necessário consumir vitaminas hidrossolúveis em quantidades adequadas ou seja não é que eu não vou adquirir por exemplo vitaminas hidrossolúveis só que não vai ter uma necessidade de uma quantidade maior porque quando eu estou ingerindo a nível de célula eu preciso ingerir vitaminas lipossolúveis porque ela tem atração pela bicamada lipídica o organismo é especialmente sensível ao excesso de vitamina A de fonte de animais retinol bem como de vitamina D uma alimentação equilibrada deve proporcionar suficientes vitaminas lipossolúveis porque é que muitas das vezes por exemplo a gente fala que o organismo ele é sensível na verdade não é muitas vezes ele é sensível a não só a vitamina A mas por exemplo a um excesso de vitamina C o que é que pode acontecer com o organismo se eu tomo por exemplo sei lá 100 gramos de vitamina C se o recomendado seria 1 gramo de vitamina C por dia eu tomo 100 o que é que pode acontecer? Hã? vai ser liberada pela urina mas vai ser vitamina C e aí nós vamos ter dois fenômenos relacionados com o rim nós vamos ter amarela hã? fica amarela sim a urina vai ficar amarela só que vai acontecer é o seguinte nós podemos nós podemos ter cálculo renal porque o cálculo renal é o que? é a calcificação né dessa vitamina nós podemos ter cálculo renal e o problema a gente vai a gente pode bater na UER por que? intoxicação por vitamina C então não é só o drogado que vai lá não também os intoxicados por medicamento vai bater pra fazer o que nós chamamos de lavagem gástrica e sempre se algum dia alguém perguntar eita você você técnico você é o diferencial conceito de urgência que poucos sabem lá vai isso é bizu de concurso só vocês na maioria do geral se perguntar não vai saber paciente que está com intoxicação por ingesta comprimido sei lá qualquer outra substância que por exemplo tenha que vá para o sistema digestivo para ser digerido comprimido sei lá uma bala droga alguma coisa enfim que teve que ser por via por via gástrica para fazer a digestão esse paciente ele a indicação para fazer lavagem gástrica é se ele chegar até as duas horas do momento que ele ingeriu até a entrada no hospital por que? isso é o diferencial porque a partir de duas horas não vai adiantar fazer lavagem gástrica porque o intestino já absorveu tudo o paciente e a lavagem gástrica é um procedimento que é um pouco doloroso como é que se faz a lavagem gástrica? sonda nasal você joga a solução fisiológica e depois pelo outro lado suga a substância que a sonda ela tem uma ponta do lado a sonda desce mas ela tem uma saída do lado então acontece você coloca a sonda e a sonda vocês vão perceber que aí existe uma técnica para você saber uma técnica para você perceber se o paciente e você pode acompanhar o enfermeiro que ele é responsável pela sonda nasogástica você pode acompanhar o que ele vai fazer ele vai primeiro pegar a sonda vai fazer a medição ele vai pegar a parte da sonda e vai fazer a medição por exemplo da orelha para o nariz do paciente e ele é por exemplo peguei aqui a sonda a ponta da sonda é aqui a ponta da sonda é aqui então ele pega e faz a medição aqui ele já marca com o espadrapo daqui do nariz ele vai pegar e vai medir até mais ou menos a região do estômago por cima do paciente e aí ele sabe por exemplo que daqui daqui para o estômago vai estar dentro e aqui vai estar o espaço onde a gente vai deixar um pouco fora por quê? ele vai introduzir a sonda principalmente o paciente interno que não pode se alimentar ele vai introduzir a sonda nasogástica no paciente e aí quando a sonda chegar o que ele vai fazer? pela saída lateral ele vai pegar uma seringa e ele vai jogar A ele joga A e ele escuta na região do estômago porque na ponta da na ponta da da sonda ela vai ter dois biquinhos dois furinhos quando ele joga A ele escuta se na no estômago como a gente fala na boca do estômago faz chegou realmente a sonda no estômago do paciente se ela não fizer o barulho do 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 ar que ele injetou tá fora tá fora desce mais um pouquinho depois que ele jogou o A pela lateral da sonda tem uma saídinha pela lateral da sonda que ele escuta que tá no estômago aí sim o que ele faz? ele tira a seringa ele só dá uma puxadinha mais na sonda pra ela não ficar tão lá embaixo ela sobe um pouquinho a sonda e aí ele começa a fixar o nariz do paciente é aí esse é um procedimento pra um paciente que vai ter medicação através de zona nasogástica que é um paciente que não pode se alimentar pela boca e também um paciente que vai fazer lavagem gástrica vai ser pela sonda só que o que ele vai fazer? ele vai jogar o soro vai entrar pela sonda e pela lateral ele vai dar uma sugada com a seringa pra que saia o produto que ele ingeriu então até que isso saia limpo ele vai começar a agitar sugo geralmente 230 ml de soro até que esse saia tudo limpo depois saiu limpo temos o segundo procedimento carvão aditivado joga carvão aditivado pra depois sugar esse carvão porque o carvão vai conseguir puxar tudo que tiver ainda de resquício do estômago porque as vezes o que acontece ficou partícula do que a pessoa ingeriu na parede do estômago e aí o soro saiu limpo só que o que você faz você joga carvão aditivado dá o paciente carvão aditivado pra beber é um líquido de carvão aditivado e aí esse carvão aditivado vai fazer com que essa essa as partículas que ficam na parede do estômago consiga ser retirada e aí são eliminadas pela urina então esse é um procedimento então pergunta diferencial se alguém perguntar ah paciente ingeriu sei lá intoxicação medicamentosa queria se matar tomou duas cartelas de clonazepam chegou aqui espumando queria se matar ah mas ele faz sabe quanto tempo que ele tomou ah tá com as três horas vou fazer lavagem gástrica não mais até duas horas eu faço lavagem gástrica depende de de que a overdose se for de substância depressora diazepam se for por exemplo de aliás perdão se for de uma substância depressora flumazenil que é uma substância que ela vai fazer o oposto do mesmo diazepín o que é uma pessoa com substância depressora aquele paciente que toma alguma droga depois cheirou algum pó e ele apaga ele começa a querer espumar e tá inconsciente e aí o que acontece porque esse efeito é um efeito diazepínico como o pessoal que toma por exemplo os controlados não é pra dar uma relaxada dar uma acalmada então esse é um excesso de efeito diazepínico e aí ele rebaixa se tem que fazer o que a gente chama de antagonista o oposto dele e aí é uma substância chamada flumazenil se é um paciente por exemplo que toma chega agitado batendo não sei o que porque a substância que ele tomou é uma substância que deixa ele meio que delirio e tal que bate aí sim aí é o contrário ele tá agitado diazepam pra diminuir então depende muito de a alverdoseira de que qual é o efeito que ela faz se é depressora ou de agitação então se consome muita quantidade de vitamina lipossolúvel o indivíduo pode ser intoxicado ter intoxicação o organismo é especialmente sensível ao excesso de vitamina A de fontes animais a gente já falou sobre isso total e uma alimentação equilibrada é importante em relação a vitamina lipossolúvel beleza é pessoal intervalozinho pra gente comer pessoal de casa tranquilo tranquilo eu vou parar aqui a gravação pra não ficar muito tempo o intervalo depois a gente volta aí eu gravo novamente porra já tava com fome mesmo